Qual seria o conselho que você daria a ti mesmo, há 10 anos atrás? Bora saber do público? Bate o carro. Que coisa triste. Estava a sair de onde? A cruz. Me mandaram para lá, depois eu operava. Tu quis mesmo, peguei um carro, bateu o carro. Quais são os melhores restaurantes do Namibia? Tem vários, temos o Bon Charme, temos o Liopa, temos o Nautico, um excelente restaurante. E também tem alguns que abriram recentemente. Para ti, quais são os melhores restaurantes do Namibia? Restaurante Liopa. O que é o Liopa? Estive lá a primeira vez, sem frequentar ainda os outros, mas gostei da experiência que tive. Para mim é o Liopa, a senhora não me leva. Por que o Liopa? Porque o Augusto está lá, a beira-mar e também é um bom atendimento. E por acaso, os gostos não se discutem, mas minha parte está aqui. E foi mais uma reportagem de rua. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No Youtube, no Facebook, Celebrity TV. Aqui você é a estrela. Eu preciso dê-